Vira de frente pra esse crente que tá do teu lado aí Vira de frente pra ele Fugiu do meu controle Segura na mão dele, segura, vira de frente pra ele, segura na mão dele Fala pra ele, eu sei que tu é profeta Eu sei que tu é profeta Deus nunca vai te sentar numa mesa Que ele não quer te ensinar o protocolo da mesa Eu tinha tudo planejado Fregnando o colar Na voz Come nesta mesa Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos É, pinte em água nova Em pão novo Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Ele tá me dizendo, Varejo Quando ele coloca alguém numa mesa Porque ele quer que você desfrute dela Com a boca fechada, porque se tem comida na mesa Vai profundo agora Deus resgata valores Ele sabe fazer melhor que eu Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que eu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Nas mãos de Deus Olha o que ele diz aí Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Mas faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Levante suas mãos, diga Na nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que eu Eu posso até ficar com medo Meu Deus Mas o controle ele não perdeu E tá nas mãos de Deus Ele, oh meu Deus Se tiver alguém pra entregar pra ele Entrega pra ele Eu posso até vingar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Diga isso Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe como ele conhece Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Nas mãos dele O mar que balança o teu barco Que faz você sentir medo Não desestabiliza Jesus Muito pelo contrário Ele ainda anda por cima do mar Ainda chega perto de mim De você e diz Não tem mais sua ver Eu vou repetir de novo O mar que se agita E quase parte o nosso barco Não altera o poder do nosso Deus Ele ainda anda por cima do mar Ele ainda anda por cima do mar Chega perto Olha pra mim e diz Minha filha Não temas Não temas Não temas Olha eu aqui Pertinho de você Pertinho de você Se tem alguém pra entregar pra ele Levante as suas mãos Entrega pra Ele agora, vai Minha vida é Diga O meu carinho, o meu carinho A minha esperança A minha vida, diga A minha vida é toda a tua Toda a minha vida Meu coração E o meu carinho A minha esperança Fecha os seus olhos e louve isso, vai, vai Pra Deus eu encerro o barco do meu ser E entrei no mar Pra não gelar Diga, eu não vejo Não vejo É só Deus Só Deus E eu A minha vida Toda a tua Diga A minha vida E o meu carinho Na solidão Eu pude perceber Eu pude perceber É que as ondas grandes Tentando Tentando me arrastar Pra longe da Diga, mas não vai conseguir Não vai conseguir Porque a minha vida Eu entreguei Eu entreguei tudo pra ele Eu entreguei tudo pra ele Eu entreguei tudo pra ele E colocar no altar dele Agora Reconheça isso E diga Deus, eu não posso Mas o Senhor pode Eu não tenho Mas o Senhor tem Eu não sou Mas o Senhor é Eu não consigo convencer Mas o Espírito Santo de Deus Que está aqui Pode ir lá agora E convencer Você consegue achar Um crente bonito E cheiroso Perto de você Aí agora Procura um crente Bonito e cheiroso Vê se tem Essas horas da madrugada Um crente cheiroso Diga pra ele Tudo que o diabo quer Diga pra ele Com a sua voz mais alta Diga tudo que o diabo quer É que você não acredite Nessa palavra De que se entregar Nas mãos de Deus Você vai experimentar Do melhor de Deus Quando a gente deixa Nas mãos de Deus E fala Deus, faz do jeito Que o Senhor quer Nós experimentamos Da boa, perfeita E agradável Vontade de Deus E tudo que o diabo quer É neutralizar Nossa mente Pra que a gente não acredite Nessa palavra Mas hoje Como profeta de Deus Como boca de Deus Você vai olhar Pra alguém E diga assim Vale a pena Deixar nas mãos dele Porque quando a gente Deixa nas mãos dele Ele conclui Tudo que ele começou A fazer na nossa vida Aleluia Aleluia Não vai ficar nada Pela metade Ele não é homem Pra mentir Nem filho do homem Pra se arrepender Você vai ver Deus cumprido Em detalhes Eu estou dizendo Em detalhes Nos mínimos detalhes Tudo que ele prometeu Pra você Tudo que ele prometeu Pro teu ministério Tudo que ele prometeu Pra tua família Tudo que ele prometeu Pra tua saúde De quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Feche os seus olhos Louva o Senhor Comigo e diga assim Quem começou A boa hora É fiel pra terminar Diga No seu tempo E na sua hora Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá Passe os céus E passe a terra Sua palavra Não vai ficar Declare isso Vai Porque Mas que eu Não vou Me amar Só quem já provou Da fidelidade de Deus Só quem já provou O medo O medo vem A todo instante Pra querer Minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora Então fui ler Então fui ler Os meus projetos E comecei a analisar Deus Olha aqui É distante Da minha realidade Preciso Lá Com toda a tua força Declare isso Vai Dizendo Filho Espere Um pouco Levante suas mãos E diga Fala Jesus Diga Fala Jesus Eu não Te trouxe até aqui Para Você Será O meu caminho Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Diga É fiel pra terminar No seu tempo e na Onde foi isso? Ele tudo Terminar Parte de Deus E parte de Deus Sua palavra Não vai, não vai Porque é mais fiel Que ele O homem te prometeu E depois se arrependeu Não vai, não vai Diga aí Disse que iria te ajudar E depois foi embora Fiel Emote as suas mãos E declare Que não Desculpa Não vai, não vai Já tem Não vai, não vai Não vai, não vai Perder Eu sou o verdade Essa linda onda Ele vai terminar Ele vai terminar Ele vai terminar Ele vai terminar A séria Eu sou em cima Poder chorar Com muita alma De amor Quem começou A boa onda Quer que eu Pra ter É fiel É fiel É fiel É fiel Só quem já provou Na final É fiel 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 Só quem já provou da fidelidade que Ele vai Porque é mais fiel que Ele Só quem já provou da fidelidade vai Porque é mais fiel Por que é mais fiel que Ele Por que é mais fiel que Ele Olha pra esse crente bonito e cheiroso E pergunta pra ele Alguma vez Você já provou da fidelidade de Deus Melhora a pergunta, melhora Pergunta pra ele e diga Você consegue contar Quantas vezes Você provou da fidelidade de Deus Porque tem gente que se esquece Que o Deus que te sustentou naqueles dias É o mesmo Deus Que vai continuar te sustentando hoje Até a volta de Jesus Ele não mudou Ele não mudou Ele não mudou Ele vai continuar Sendo o teu Deus O teu pai O teu pastor O teu pastor O teu amigo O teu conselho Fecha os te sustentando hoje Fecha os seus olhos Do baixo dentro de Deus Esperem em Deus Esperem em Deus Ele nunca desistiu de ti Não Ele nunca, 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 nunca desistiu Então esperem em Deus Então esperem em Deus Descansa nele Com os seus olhos Com os seus olhos fechados Diga isso pra tua alma Vai Porque Estava de louviar O meu Deus O meu Deus Esperem em Deus Esperem em Deus Esperem em Deus Fecha os seus olhos E diga isso Porque Estava de louviar Esperem em Deus Esperem em Deus Esperem em Deus E vai ser difícil Mas eu sei que quando eu pensar em Deus Eu sei que quando eu pensar em Deus E vai ser difícil E vai ser difícil E vai ser difícil Jesus Jesus Esperem em Deus Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Vai ficar bem Diga isso Vai, vai, vai Esperem em Deus A tua alma E se eu chorar Diga isso Diga isso E se eu cair A tua mão E se eu chorar E se eu chorar E pra mim E aquenta a minha alma Mas meu coração ouve com amor E o Senhor me chama pra perto Só assim eu não preciso Quem reconhece que precisa dele, chama ele Chama ele mais uma vez, diga Então vem e aquenta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz, tua voz é Me chama pra perto Só assim eu não preciso Escute isso aqui com seus olhos fechados Porque na verdade eu deixei E quando minha presença está em ti Reconheça isso pra ele agora, vai Sei que depender é como viver Perigosamente, mas eu preciso Diga mais uma vez, diga eu descobri, Jesus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Mas meu coração é teimoso demais pra eu te emitir Diga pra ele, eu sei Sei que ele é perigosamente, mas eu preciso acreditar E confiar, 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 e confiar Diga, preciso confiar, preciso confiar, preciso acreditar e descansar na tua promessa Eu preciso confiar, preciso confiar, e confiar, e confiar, e confiar, na sua promessa Diga Se por acaso me derrubou Para um sofrão, mas não me derrubou Quem me chamou de filho foi o criador Quem disse que eu podia ir Diga isso, foi ele Foi ele quem me chamou Se eu for Nas palavras do Salvador Não importa o que eu nem tomou Se por acaso me derrubou Para um sofrão, mas não me derrubou Quem me chamou de filho Foi ele ali Então preciso confiar Nas palavras do Senhor Ele veio e venceu E o próximo a vencer aqui Diga isso Tão triste o homem que confia No seu próprio braço Senhor, enquanto eu viver Estarei no teu abraço Eu vou ouvir tuas palavras Nas palavras e confiar Diga isso, vai Expo E o próximo a vencer E o próximo a vencer E o próximo a vencer Se eu confiar Nas palavras do Salvador Não importa o que eu nem tomou Não importa o que eu nem tomou Se por acaso me derrubou Não importa o que eu nem tomou Não importa o que eu nem tomou Eu já vou entregar Eu já vou entregar o microfone Mas eu preciso que você ache alguém nessa hora Adote alguém aí com muito amor Se você não tem intimidade Se você não tem intimidade pra abraçar Pega no braço Mas se você puder Abraça essa pessoa Porque só Deus sabe Quantas palavras já lançaram Sobre a vida dela Sobre a vida da família dela Abraça ela E diga pra ela assim Vai prevalecer o que o céu diz sobre você Vai prevalecer a promessa de Deus na sua vida Toda palavra de maldição Em nome de Jesus cai por terra Toda palavra de maldição cai por terra Toda maldição hereditária Em nome de Jesus cai por terra Diga pra ela, diga Se eu confiar Nas palavras do Salvador Não importa o que o homem falou Se por acaso me derrubou Quem disse que eu podia ir Diga, foi ele Diga, foi ele Foi ele E se eu confiar Nas palavras do Salvador Diga pra ela A palavra dele é que prevalece A promessa dele é que prevalece Sobre a sua vida Quem disse que eu podia ir Quem disse que eu podia ir Sobre a morte 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 Foi ele quem me Aleluia Deus abençoe a tua vida Adivinha qual Sem árvore cortada Ela não vai embora Então eu não quero Cantar esse hino sozinha não Eu queria chamar Já que nós estamos Em comemoração Vem cá Kiara Vem cá Kiara Vem cá Estela Vitória Letícia Vem cá A gente vai fazer um coral Aqui agora Glória a Deus Eu só não chamo a Gabi Porque eu sei que ela Não vai querer Tá louca né Vamos lá gente Vamos terminar Dizendo que ainda tem jeito A vez Mais microfone Ainda tem fôlego aí pra mais um Não senti confiança em vocês não Ainda tem Ainda tem alguma coisa Aleluia Cortaram Cortaram Árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram Chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu É a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Alguém diz Alguém diz só estou a isso Mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir Eu vou restituir Porque a esperança Para a árvore Para a árvore A alegria vai chegar A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu vi uma árvore cortada Mas ainda bem Que Deus me amarei Mas ainda bem Que a Levante a sua voz e diga a última E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só estou a isso Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra da raiz Ouça o seu tronco morreu Ouça a voz de Deus que diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A deseje E vai começar a regar E vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Diga isso, diga! Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas E Deus, minha vida Seja profeta agora Seja profeta agora Vai, 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 vai! E restaurou teus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa Toda a minha família E hoje todos nós Servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha escultura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Já não te lembrava Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Oh, 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 oh Que ainda há esperança Diga! Para a dor de morrer Declara, mãe! Inova! Inova! Ah, o cheiro das águas E se caso Enveneceu Ah, na terra A água está aqui A água está aqui Para regar do mais Para regar do mais Para regar do mais Ainda há A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá Comunhar Eu fui um árvore Cortar Só o cheiro das águas E Deus me dá Restaurar Eu fui, eu fui, eu fui Eu fui o mar Por e cortar Vi meu ministério Deus levantar Eu fui, eu fui, eu fui Eu fui uma árvore Cortada Mas é o cheiro das águas Diga isso, diga Vimia Você pode fazer melhor Profetiza, vai Vimia Levanta essa voz Diga Vimia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Obrigado.